Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes que são flankers, ou seja, o que é um flanker? Vamos falar de perfume nacional aí pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Florata, não, lily, lily do Boticário. Aí depois teve o Lady Lily, né? Teve Love Lily, tem um monte de lily. Enfim, o lily tradicional é o Bam 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 lá, né? E os outros são os flankers que foram lançados depois com o nome lily e um nome, esse segundo nomezinho lá, entendeu? Não é o tradicional, é tipo isso, desse jeito, Crisca da Natura. Aí tem Crisca Drama, Crisca Choque, Crisca Jeans, sabe? É isso. Flankers são os que vieram depois, pra vocês entenderem de forma mais rápida. Assim, na minha opinião, muitos flankers são muito melhores do que os tradicionais. Embora os tradicionais meio que nunca saem de linha, fazem maior sucesso, pessoal, fazem maior propaganda. Só que muitas das vezes, na minha opinião, assim, o meu humilde olfato, na maioria das vezes os flankers são mais gostosos. Nossa, algum experimenter, eu Crisca da Natura, detestei. Não quero nem saber do choque, do jeans, do nada. Não sabe o que tá perdendo. Geralmente o flanker é mais gostoso do que o tradicional. Então, vamos lá. Cid Jorge Armani, quem conhece? E esse perfume que está passando aqui. Ele é uma delícia? É uma delícia, eu amo. Mas, na minha opinião, o Cifiori, de todos os Cis, Cipassione, Cintense, enfim. O Cifiori é o mais gostoso. Não sei por que os mais gostosos são os que eles tiram de linha. Mas, enfim. A propaganda é toda em cima do C tradicional. E os que eles lançam depois, não sei por que. Eles tiram de linha rápido e não tem tanta propaganda assim em cima. Mas, o Cifiori, que é esse que está passando aqui do lado, ele é uma delícia, gente. Ele vai numa vibe princesa. Vai numa vibe romântica. Mulher vaidosa, que acabou de sair de um banho de espuma, sabe? Cheio de pétalas, de rosas. Você imagina isso? Porque ele é um floral com toque atalcadinho. Esse toque atalcadinho não deixa ele vintage. Deixa ele sofisticado. Se você não pode comprar o original, você tem a opção, assim como eu, que eu também não tenho o original, de comprar esse aqui da Parfum Perfumes. Ele se chama Fiori. E esse perfume se tornou tanto o meu favorito. Ai, maravilhoso. Que desde que ele chegou, ele não sai de perto de mim. Geralmente eu separo em caixas, organizadores, os perfumes por marca. Mas esse aqui nunca vai pra caixa organizadora. Porque eu quero ele sempre perto. Porque eu sempre quero usar. Ele é muito sofisticado. Ele é muito perfumão. Perfume com cheiro de perfume. Perfume com cheiro de mulher vaidosa. Perfume com cheiro de mulher bem cuidada. Ele traz um romantismo, assim, incrível, sabe? O floral dele é muito meigo. E ele projeta demais, demais, demais. Eu queria muito comprar o Cifiori. Mas ele saiu de linha. Antes de eu conseguir juntar dinheiro pra comprar. Mas estou feliz em ter o da Parfum Perfumes. Que é, assim, espetacular. Outro perfume. Ah, esse aqui tinha que ser o primeiro a mostrar. Todo mundo fala do La Vie est Belle. Se você nunca sentiu, você já ouviu falar pelo menos. La Vie est Belle, La Vie est Belle, La Vie est Belle. La Vie est Belle. Esse perfume está passando aqui. Eu não detesto ele. Hoje eu até gosto. Mas, gente, o La Vie est Belle, Leclat. Que é esse que a gente está passando aqui. É o mais gostoso do mundo. Eu já experimentei vários flankers do La Vie est Belle. Mas, na minha opinião, o mais gostoso é o La Vie est Belle. O La Vie est Belle, Leclat, vocês encontram inspirado também na Parfum Perfumes. Ó, lá o nome dele é Flower. Flower. Gente, pra mim ele tem um DNAzinho do La Vie. Mas, muito mais puxado para o adocicado. O floral dele não é enjoativo. É um floral, assim, muito gostoso de se sentir. É sensual. Chama atenção. Muito marcante. Gente, eu tenho o original e eu usava o meu mesmo sabendo que depois se ele acabasse não ia ter direito de comprar outro. Porque em nenhum lugar eu encontrava inspirado no La Vie est Belle, Leclat. Até que a Parfum Perfumes lançou. E, gente, vale a pena garantir. Eu acho que é o tipo de perfume que toda mulher deveria ter. Toda mulher deveria experimentar, usar uma vez na vida. Porque ele é muito maravilhoso. É um floral bem adocicado. Gente, esse perfume seria minha assinatura facilmente se eu não tivesse muitos perfumes igual ao Taino. E não trabalhasse com isso, né? Vivesse experimentando, não dou pra falar pra vocês. Mas, nossa, eu vivia procurando um perfume que fosse a minha cara pra ser minha assinatura. Se naquela época eu tivesse encontrado esse aqui, certamente ele seria. Ainda mais que do precinho, né? Outro perfume. La Nuit Tressot. Todo mundo conhece também. Eu lembro que assim que ele surgiu, eu não gostava muito. Eu achei um perfume muito quente. Muito sensual. Muito noturno. Muito fechado. Então, eu não me adaptei muito, sabe? Mas usava. Gostava até, mas não amava. Não era louca por ele. Tanto que até hoje eu não tenho. E aí eles lançaram o La Nuit Tressot La Folie. Que é esse aqui. Esse perfume já puxa um pouco mais pro adocicado. Parece que eu sinto um chocolate ali naquele meio. E... Não tem nem como não se apaixonar. Se você não pode ter o original, lá na Parfum Perfumes vocês encontram o La Folie. Ó. Que é esse aqui, inspirado no La Nuit Tressot La Folie. Que o original dele eu tenho, porque eu amo. Então, assim, nossa, mas vale cada centavo vocês teriam o da Parfum Perfumes. Esses perfumes da Parfum Perfumes geralmente fixam mais de oito horas projetando na minha pele. A maioria deles. E esse aqui não é diferente. Ele também é um perfume quente, noturno, sabe? Pra dias bem frios. Não indicaria usando calor, não. Por mais gostoso que ele seja. Próximo perfume. Deixa eu ver se é o último. Não, não é o último. É o 22 Vip Rosé. Todo mundo conhece, precisava nem botar a foto dele aqui, né? Enfim. 22 Vip Rosé é o mais vendido da linha 22. É um floral também meigo. Tem o atalcadinho. É aquele floral que ganha o coração principalmente das jovens e adolescentes, né? Muita gente gosta. Mas se você conhecer o 22 Vip Rosé Extra. Embora você tenha que já ter conhecido, porque ele saiu de linha. Mas se você não conheceu, dá tempo ainda. Porque lá na Parfum Perfumes tem o Rosé Extra. Ele é inspirado no 22 Vip Rosé Extra. Gente, ele tem o DNA do 22 Vip Rosé. Então, se você gosta do 22 Vip Rosé, provavelmente você vai gostar dele. Mas ele parece uma fruta ali no meio. Parece cereja, sei lá. Muito gostosa. Que envolve, assim, o perfume e faz dele o melhor 22 Vip Rosé do mundo. Então, pra mim, ele ganha disparado do 22 Vip Rosé tradicional. Projeto é demais também. E eu recebi elogio desde a primeira borrifada. E por último. Muita gente comenta, principalmente por conta do frasco bonito. Mas ele não é só um frasco bonito, não. Ele é muito gostoso também. Que é o Jador. Eu não tenho, porque ele é caro pra caramba. Mas, gente. Hoje, se eu fosse comprar o Jador, eu não compraria o tradicional. Que é tanto falado, tão, né? Exaltado. Eu compraria o Jador Enjoy. Se é que ele existe ainda, né? Que é um flanker, pode ser que tenha saído de linha. Mas, pra mim, é o mais gostoso. O Jador Enjoy, ele tem um frescor muito mais aguçado. Assim, ele é mais usável dia a dia, sabe? Ele é elegante também. Ele é um floral vibrante, um floral alegre, um floral dias ensolarados, sabe? Mas ele traz uma coisa meio natureza, que parece que é um dia fresquinho. Tá um sol, um dia lindo, mas parece que tá fresquinho, sabe? É um perfume que te traz alegria. Ele é um perfume coringa, na minha opinião. Dá pra usar no frio, no calor, de dia, de noite. Num ambiente aberto, ambiente fechado. Então, na minha opinião, mil vezes o melhor é o Jador Enjoy. E se você não pode comprar, assim como eu não posso, vale a pena experimentar o Jador Enjoy. Que tem disponível no site da Parfum Perfumes. Inclusive, eu conheci primeiro na Parfum Perfumes, pra depois experimentar o decante do original. E é realmente muito similar, ele projeta a dessa. É um cheiro leve, um cheiro aberto, um cheiro fresco, um cheiro natureza. Que dá até uma sensação de paz e calmaria. Vale muito a pena. Todos esses perfumes vocês encontram no site da Parfum Perfumes. Se vocês quiserem comprar com desconto, é só colocar o meu cupom LUMOVIP. Tem diversas outras fragrâncias lá, vale a pena vocês experimentarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreveu aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.